Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospers, estamos de volta em mais um vídeo interessante aqui no nosso canal porque hoje a gente vai fazer um resumo da semana, um resumo das principais notícias do que foi publicado lá em nosso portal e também até do que não foi publicado a gente recebeu algumas informações como, por exemplo, uma que a gente vai contar hoje em primeiríssima mão sobre a cantora Bruna Carla, eu peço que você fique até o final desse vídeo porque essa notícia é bem interessante para quem está acompanhando essa situação dela com o pai a gente também publicou várias reportagens sobre o relacionamento dela com o pai a última matéria que a gente publicou, salvo engano, foi que ela tinha dado um carro de presente para ele quer dizer, já estava andando nos últimos dois anos a Bruna foi alvo de várias críticas em toda a imprensa, não somente a imprensa gospel por não ter um relacionamento mais próximo do ponto de vista financeiro com o pai e não ajudá-lo tanto, mas ela tem mudado essa imagem e o que eu vou mostrar para vocês hoje em primeiríssima mão vai mostrar, vai simplesmente sacramentar essa ideia de que ela está mudando de fato não sei se foi estratégia de marketing orientada por alguém ou se de fato ela está quebrando essa barreira que havia entre ela e o pai e está cada vez mais próxima dele mas isso eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo, não sai daqui fica com a gente, eu vou tentar resumir pelo menos 4 ou 5 notícias do que foi em pauta essa semana no meio gospel mas antes da gente conversar, claro, eu já tenho que te pedir para se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, é importante você verificar a inscrição ativa a notificação para receber aquela notificaçãozinha do YouTube sempre que a gente tiver um conteúdo novo e não sai de forma nenhuma sem deixar o teu joinha já dá logo aí, rapidinho, já clica aí no teu joinha, na mãozinha para cima para dizer para o YouTube que nosso conteúdo tem sido relevante para você, beleza? agora começar, vamos começar com as notícias bom, a primeira notícia que eu quero ler com vocês ela foi publicada em nosso portal essa semana que pela primeira vez a Juliana Santiago, filha do apóstolo de Valdemiro Santiago ela falou sobre o fim do seu casamento toda vez que a gente abria caixinha de perguntas as pessoas perguntavam e a Juliana e a Juliana não estão separadas, não estão? mesmo sabendo que já estavam mas como ela não havia confirmado de forma oficial sempre houve aquela nuvem, aquela dúvida se estava ou não separada e agora a gente acaba de confirmar porque ela publicou em seus stories ela respondeu a caixinha de perguntas e ela confirma que já está separada há um tempinho bora para a tela? eu quero ler essa matéria junto com vocês essa matéria está no portal está lá no nosso site fuchicogospel.com.br bora para a tela está aqui, pela primeira vez Juliana Santiago fala sobre o fim do seu casamento aí o subtítulo a filha do apóstolo Valdemiro Santiago confirmou que já está separada de Rafael Fagunes há um ano e seis meses olha que interessante, né? o mundo gospel é assim as pessoas se separam quer dizer, no mundo secular o artista quando se separa passa aquele tempinho ali depois a assessoria monta um texto e o casal publica esse texto junto cada um publica na sua rede social é o comum no meio gospel não as pessoas escondem, né? ficam separadas por tanto tempo e muitas das vezes elas simplesmente deixam as pessoas achando que continuam casados se encontram juntos fazem até agenda juntos mesmo sem estarem casados isso aconteceu vocês devem lembrar muito bem no caso do Magno Malta e da Lauriette em 2018 quando a gente publicou essa matéria também aqui e no comecinho de 2019 depois da campanha eleitoral acabou o casamento oficialmente bora para frente? Juliana Santiago filha do apóstolo Valdemiro Santiago falou pela primeira vez sobre o fim do seu casamento com Rafael Fagundes por meio dos stories de seu perfil no Instagram a filha do líder da igreja mundial confirmou que está separada há um ano e seis meses o casamento nos sonhos de Juliana e Rafael aconteceu em 19 de abril de 2018 em São Paulo a cerimônia contou com convidados ilustres como Geraldo Alckmin o atual vice-presidente da república o apóstolo Esteve Hernandes e sua esposa bispa Sônia Hernandes já em 2019 o casal foi agraciado com o filho o Guilherme quarto neto do apóstolo Valdemiro Santiago porém nos últimos meses circularam boatos nas redes sociais de que eles haviam se separado nessa quinta-feira Juliana abriu a caixa de pergunta do Instagram e ao ser questionada por um seguidor se estava solteira ela confirmou a separação a filha do apóstolo disse que abre aspas as coisas não são exatamente fáceis como imaginamos fecha aspas e que o importante era que a família da vida era que era que a caminhada da vida continua as coisas não são exatamente fáceis como imaginamos infelizmente não estamos mais juntos há um ano e seis meses iniciou não é porque não deu certo que não podemos seguir com Deus a caminhada da vida continua acontecendo o importante são os recomeços sempre direcionados por Deus e com constância nele finalizou a Juliana que segue o caminho da irmã importante lembrar que segue o caminho da irmã essa matéria é do Caio Rangel que está publicada lá no Fuxico Gospel aqui é o post o post dela no Instagram tá? bom bora para a próxima de hoje a próxima de hoje já soube o Kaique né rapaz o Kaique Mello ele sofreu um grave acidente a gente está acompanhando isso desde o início desse processo uma queda de moto ele voltava de moto para casa quando acabou sofrendo esse acidente ficou em coma induzido durante cerca de 40 dias depois voltou e agora temos essa matéria publicada essa semana no Fuxico cantou o gospel o Kaique Mello retorna ao CTI que é o centro de tratamento intensivo após contrair pneumonia o músico já está internado há mais de 3 meses se recuperando de um grave acidente de moto internado há mais de 3 meses após sofrer um grave acidente de moto o cantor gospel Kaique Mello já havia saído do centro de tratamento intensivo no entanto precisou retornar à unidade após contrair pneumonia os familiares do artista estão fazendo um apelo por orações pela vida do jovem em uma publicação no story do Instagram a mãe do cantor pegou todos de surpresa ao informar sobre o estado de saúde de Kaique abre aspas aos que podem por favor nos ajudem em oração meu filho precisou voltar para o CTI devido a uma pneumonia orem por ele por favor amanhã trago mais notícias postou a mãe a Tatiana da Silva no Instagram o cantor Jorge Eduardo de Carvalho também reforçou o apelo por orações em prol da vida de Kaique ele disse ter recebido uma mensagem do pai do garoto informando sobre seu estado de saúde atual abre aspas convoco todos para aclamar pelo cantor Kaique Mello que voltou para o CTI precisa de um milagre escreveu Jorge acrescentando emojis e choro fogo e mãos erguidas em sinal de fé pela recuperação o colega tem aqui a publicação essa é a situação do cantor Kaique a gente precisa orar inclusive eu lendo no início do processo a família estava pedindo até ajuda financeira porque claro é um gasto muito grande você do nada ter que começar a estar no hospital todos os dias e a família vai todo dia não adianta dizer que vai estar na UTI por exemplo não tem acompanhante mas a família está lá na recepção está lá fora está em algum lugar aguardando por informações orando intercedendo eu lembro que a gente acompanhou isso também no caso da Amanda Vanessa mesmo ela na UTI mas a família estava lá todos os dias os pais saíram saíram de barreiros para Recife que é relativamente distante para poder acompanhar no caso do Kaique a situação não é diferente não é diferente no sentido da família de estar também acompanhando estar intercedendo para que ele possa rapidamente se recuperar oremos pelo Kaique uma outra notícia que não foi publicada no Fuxico ainda mas será publicada com certeza essa semana e que tomou um aranhão uma situação até um pouco vexatória a senadora Elisiane Gama que é relatora da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro ela foi vaiada em um evento em um congresso da igreja Assembleia de Deus igreja em que ela faz parte inclusive igreja que ajudou a ENG e ela foi vaiada simplesmente na hora que ela aparece a imagem dela no telão o pessoal começa a vaiar a senadora Elisiane Gama eu confesso eu gosto muito dela já entrevistei ela aqui está aqui o link se você quiser assistir a entrevista que a gente fez com a Elisiane Gama exatamente porque ela foi alvo de ataques da própria convenção da própria convenção da Assembleia de Deus do Maranhão e a gente conversou com ela sobre esse caso está aqui o link para que você possa assistir depois o que ela fala sobre esse episódio gosto muito dela acho ela uma grande guerreira mas não sei o que está acontecendo com a política do Maranhão em relação a ela não sei se é o apoio dela com o atual governo e até com o próprio Flávio Guino que foi governador enfim o fato é que ela foi vaiada e a gente vai assistir agora esse vídeo na tela pois é só podemos orar pela senadora Elisiane Gama vamos acompanhar esse caso vou tentar ver na agenda dela se ela consegue nos receber de novo fazer uma entrevista remota aqui para a gente conversar com ela sobre essa nova fase querendo ou não gostando ou não o fato de ela ser relatora de uma CPMI tão importante para o Brasil traz para ela uma enorme visibilidade o fato também do governo federal ser aliado a ela traz para ela também uma grande responsabilidade bom o povo do Maranhão deveria se orgulhar em ter uma senadora como ela e também em ficar feliz porque não é saudável para um estado quando um político local quando um político do estado como por exemplo uma senadora ela não se dá bem com o governo federal isso é ruim porque as demandas dela não passam e como ela tem uma boa relação um bom relacionamento com o governo federal isso proporciona exatamente trazer mais recursos para o estado dela o estado do Maranhão não deveria ser motivo de vaia dessa vaia mas enfim vai entender a cabeça do povo a próxima pauta é a penúltima de hoje estou já chegando na fala sobre a Bruna Carr estou já chegando lá a penúltima é sobre a Damares a Damares fez uma publicação em sua rede social e muita gente se assustou com a imagem dela desde o ano passado a gente vinha publicando em nosso perfil que estava acontecendo alguma coisa com a Damares poxa ela estava distante estava diferente as pessoas não estavam conseguindo entender porque ela se ausentou das redes sociais ela inclusive ensaiou lá atrás fazer o lançamento depois ela simplesmente desistiu e veio uma justificativa de que o momento não dava bom por causa exatamente do período eleitoral depois vem o 8 de janeiro também atrapalha aquela confusão toda ainda da disputa política e depois ela vem e lança o trabalho mas inicialmente ela ficou um tempo um tempo bem recolhida e aí algumas pessoas falaram pra gente a gente publicou sobre isso que ela estava enfrentando uma fase de depressão não se sabe se é verdade porque ela não confirmou também não negou mas a foto que ela aparece agora ela chama muita atenção pela aparência da Damares que é uma aparência cansada bastante envelhecida ela é uma mulher linda nem todo mundo sabe é fantástica todo mundo gosta da aparência da Damares mas nessa imagem ela apareceu debilitada um pouco emagrecida e o rosto bem envelhecida essa é a imagem que ela publicou vejam aí a foto publicou a cantora Damares na rede social e essa imagem está causando um certo burburinho entre os seus próprios seguidores até nos seus próprios fã clubes que ela tem vários ela é a rainha atual da música gospel Penteca vamos acompanhar pra ver o que está acontecendo com a nossa cantora Damares a eterna musa do sabor de mel bom mas por último e não menos importante temos o assunto relacionado a Dona Carla ela gravou recentemente um trabalho que assim cara eu vi e eu achei muito bom eu acho que tem uma linha até um pouco diferente do que ela já vem fazendo talvez até um pouco mais a linha O Chip ela gravou não sei se clipe ali ou DVD eu acho que deve ser live session e o que acontece é que durante a gravação ela chamou o pai dela pra frente pra eu não sei se ele vai aparecer na edição depois que foi editado não sei se ele vai aparecer mas ela chama o pai e o pai vem à frente e conversa ali com ela parece que eles oram enfim essa imagem é bem interessante eu queria que vocês assistissem comigo também esse momento em que a Dona Carla traz o pai pra frente do palco na frente de todos e aí é um momento em que ela honra publicamente o seu pai depois de tantos escândalos tanta polêmica envolvendo exatamente o relacionamento dela com o pai dela estava esperando o louvor da nação toda honra e toda glória e todo louvor somente a ele amém? Glória a Deus minha identidade minha identidade minha minha serra do Senhor dentro da jornalha vou mostrar quem é sendo quem eu sou fiel, adorador nem a morte vai nos separar Nascimento Foi esse o resumo das principais notícias Da semana, eu deixei de fora Algumas coisas envolvendo, por exemplo André Valadão, porque a gente falou Muito sobre isso, tem vários vídeos Em que a gente fala sobre esse episódio Em que tem o vídeo da travesti E depois tem um vídeo em que ele vai Dizer que vai processar a travesti Esse assunto já está bem discutido aqui no grupo Se quiser ver, se dá uma pesquisada aqui Você vai acompanhar junto com a gente Beleza? Mas não sai sem Dar a tua opinião, teu comentário Sobre o que você achou dessas notícias O que você achou da foto da Damares Você acha que ela está realmente envelhecida? Você acha que ela pode estar passando por algum problema De ordem Psicosomática? Deixa a tua opinião aqui, o teu comentário sobre isso Fala também sobre o que você pensa Em relação a Bruna Carla E também o que você acha das vaias Que sofreu a senadora do Maranhão Elisiane Gama Beleza? Um grande abraço A gente se encontra no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau